O Serviço Nacional da Indústria em Caxias já está ofertando três cursos gratuitos, desvendando a indústria 4.0, desvendando a blockchain e desvendando a modelagem de informações. Estes cursos podem ser encontrados no endereço ead.fiema.org.br.senai. Temos ofertado também alguns cursos gratuitos, semipresenciais e à distância. Temos uma programação bem robusta, tanto para este mês de outubro, que está em andamento, como para novembro, já estabelecida e divulgada. Além dos cursos gratuitos, a instituição também oferece outros 14 cursos pagos. A exemplo de robótica colaborativa, digitalização de processos industriais, segurança cibernética aplicada à indústria, manufatura aditiva aplicada, sistema de execução de manufatura, inteligência artificial, conectando a indústria 4.0, explorando a Big Data e programa móvel de internet das coisas, dentre outros. Estes cursos são encontrados no endereço eletrônico loja.mundosenai.com.br.senai. Cursos presenciais estão voltando aos poucos, limitados a 50% das turmas, de tal forma que a gente tenha todo o conforto para a nossa clientela. Outros oito cursos também estão com matrículas abertas neste mês de outubro pelo Senai. A exemplo de soldador eletrodo revestido, segurança do trabalho, segurança em instalações, serviços em eletricidade, operador de empilhadeira, dentre outros. Já para novembro, dez cursos estão com inscrições abertas, dentre eles, operador de tornos mecânicos, eletricidade básica, torneiro mecânico, dentre outros. Quem sabe, em breve, você que está em casa estará finalizando mais um curso na unidade. Há exemplo destes alunos de eletromecânica que estão trabalhando soluções para muitos setores da indústria conhecidos. Os alunos já estão finalizando o curso de eletromecânica. Aqui eles estão em uma prática de eletropinomática, unindo conceitos de pinomática e de eletricidade, fazendo a automação desse processo. E aqui eles estão aprendendo soluções que vão servir para o nosso dia a dia, né? É, exatamente, voltado para a indústria, de fato mesmo. Tanto a indústria do setor cervejeiro, de saneantes, enfim, todas as indústrias utilizam sistemas eletropinomáticos como este.